Pra você que gosta de um bom tempero, de uma boa comida, vem pra cá. Bar e Restaurante Panela de Barro. Quem já chegou por aqui e tá de olho nas panelas, no Brasil, olha lá. No Bar e Restaurante Panela de Barro, tem uma grande variedade de pratos deliciosos pra você e sua família. Lembrando que sábado e domingo tem música ao vivo e muita cerveja gelada. Funcionamos de quarta a segunda, exceto as terças. Bar e Restaurante Panela de Barro. Aqui tem a melhor comida e o melhor tempero da cidade. Vem pra cá, fica um gelo. Fica honesto, se olhe, frente ao parque, disposição. Tá esperando o quê? Vem pra cá!